Apresentando o Fiat Strada, ano 2009, modelo 2010, na cor branca. Capô, pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para-lamas dianteiro do lado direito, pontos com risco. E amassado. Porta dianteira do lado direito, pontos com risco. Parte traseira do lado direito, pontos com risco. Lanterna traseira do lado direito, danificada. Para-lamas traseira do lado esquerdo, pontos com risco. Porta dianteira do lado esquerdo, pontos com risco. Para-choque dianteira do lado esquerdo, pontos com risco. Porta dianteira do lado esquerdo, pontos com risco.